Olha aí, uma forma de plantar bananeira sem você precisar botar fogo no mato porque a gente agora vê que as queimadas estão demais no mundo isso também é perigoso e também vai enfraquecer na terra aí o que é que faz? A pessoa roça o mato cava as covinhas de bananeira planta as bananeiras que você for plantar por dentro e vai irrigando na cova, no meu caso aqui eu estou irrigando molhando, né? Aí o que acontece? com o passar do tempo isso aqui vai aprudescendo, vai virando adubo aí a gente já aproveita esse adubo para a própria bananeira mesmo porque esse mato que nem está aqui, se eu for queimar ele eu vou prejudicar meu plantio de bananeira aqui em cima você vê que ele está fraquinho assim porque estava sem água, né? aí a gente agora vai botar água e adubo também que ela já está ficando velha e essa terra aqui que eu já lembrei a vocês em outros vídeos essa terra aqui é uma parte, é tipo um lajeiro aqui embaixo aí só tem mais terra por causa dessa terra aí tem a terra, essa terra que a gente chama aí tem mais ou menos quase dois metros de altura esse daqui, aquele lá em cima é mais baixo um pouquinho aí o que acontece? a gente planta mais ou menos no meio eu só planto no meio aqui uma carreira de bananeira para poder aproveitar o espaço que tem a terra porque eu planto ela um pouquinho mais perto o intervalo de uma para a outra mais perto é mais ou menos três metros só que de uma torceira para a outra lá em cima vai ter média de seis metros, cinco, seis metros de distância para poder, ou até mais para poder ficar uma área de sol porque com o passar tempo ela vai fechando aqui eu já cavei essas três covinhas eu vou plantando de pouco aí botei a mangueira para jogar água a mangueira da bombinha é só lá a quantidade de água que ela chega aqui com os cem metros mais ou menos trinta metros de vinte e cinco a trinta metros de inclinação de coluna d'água ela joga essa quantidade de água aí aí os fios de bananeira é assim para quem não conhece a muda de bananeira a gente pega um fio que está ali do lado arranca e planta quanto mais grosso nesse período do verão melhor que aqui ó, só para vocês terem uma ideia tem um diâmetro aí mais ou menos de uns trinta e cinco, quarenta centímetros de diâmetro só a batata que a gente chama aí aqui eu vou colocar ela ali vou cavar a terra da redor não bota essa terra que a gente tirou lá não pega a terra que está da lateral e joga para cobrir a raiz aí depois que cobriu a raiz aí pronto, ela não precisa ser muito funda se você quiser cavar ela bem larga e funda pode cavar também, não tem problema não mas não tem necessidade de você cavar se a terra for fofa, aqui é bem fofinha a terra aí eu só estou cavando a parte de caber a batata praticamente fica assim ó aí aqui agora depois eu vou trazer um estrumo de gado mesmo botar aqui para manter o molhado também não é nem porque a terra é fraca porque o estrumo vai manter o molhado por mais tempo ele isola essa parte de fora de cima aí o sol não conseguindo pegar em cima ela já fica por mais tempo molhada você pode molhar a cada oito dias e ela não vai sentir não vai sentir falta de água não porque tem molhada ali essas folhas aí depois eu vou cortar eu deixei só para vocês verem assim o tamanho que ele era aí não, o pé do bananeiro é grande já aí eu, depois a gente corta as folhas assim para ficar assim aí daqui ela vai nascendo outra folhinha do meio e não atrapalha em nada a produção você pode cortar até embaixo se você quiser mas nesse caso eu vou deixar ela mais alta aqui para nascer a folha rápido né e fica bonitinha a plantação mas não precisa de você não precisa também de muito tempo para fazer as coisas não o problema da gente é porque a gente sempre tem uma desculpa ah eu não vou fazer isso por causa do tempo se você tirar todo dia logo logo vocês vão estar vendo eu terminando isso aqui porque eu não paro o meu serviço em casa na oficina por causa desse serviço aqui não eu vou fazendo essa bananeira minha aqui já está no ponto de limpar de novo mas teve uma vez aí que eu limpei ela todinha simplesmente de de horinha vinha uma hora, duas no fim do dia ou no começo do dia de manhãzinha limpava tirava a palha dela ajeitava agora está fraca lá no meio é mais forte porque a terra também é melhor mas essa parte aqui é mais fraquinha também o mato também aqui embaixo ele chupa o nutriente da da das bananeiras ali em cima aí o que acontece agora eu vou preparar essa área de terra aqui encher de bananeiras para poder ir ajeitando essas outras também vou botar estrume já comecei colocando estrume lá de cima vem de cima para baixo vou trazendo o triciclo e vou colocando eu vou colocar estrume de gado esterco de gado ainda lá todinha para poder dar uma força porque você vê mesmo mesmo ela estando fraquinha mas olha os cachos como está ali deixa eu ver se eu dou um zoom para você ver olha lá aqueles cachos ali ele está bom aí tem muitos cachos por aqui tem outro aqui lá lá na frente tem outro está cheio de cachos a partir de cima ali ela está bem ela está bem mais mais cacheada tem muito cacho agora só vai precisar dar uma limpada direito fazer uma uma adubação que ela já está precisando adubação orgânica aí tem gente que bota fertilizante mas eu gosto de botar ou o mato mesmo assim ao redor da bananeira ou então colocar estrume de gado porque o estrume de gado é mais ele mantém mais a terra molhada e dá nutriente também tem essa questão aí aqui eu vou estar roçando você vê que é um mato aqui já era aqui já era plantio de bananeira mesmo esses aterros aqui já tinham alguns aterros aqui que meus tí já tinham feito antes aí depois eu os aterros caíram que nem aqueles ali vão caindo dando erosão vão caindo aí depois a pessoa vai refazendo de novo para não dar erosão na terra porque a terra aqui já é pouca é mais rocha aqui embaixo aí se você deixar a terra ir embora o terreno fica o terreno fica sem servir de nada aí aqui a gente vai voltar roçando o restante desse mato aqui para baixo também deixando tudo acituado de bananeira que fica além de ficar bonito vai dar um lucro em a pessoa que muitas pessoas já não compensa mas não compensa para você que a vez tem outra condição maior de financeira mas isso aqui aqui é que lá pinga um troquinho né a gente faz uma uma feirinha aí a pessoa diz não você trabalhou muito se você não quiser trabalhar você vai ter que caçar outra outra coisa fora da terra porque tudo é com trabalho não arruma nada sem trabalho e a gente tem que se lembrar que sem trabalho nada nada você arruma você tem que arrumar com seu suor mesmo e é assim para as pessoas que acham que as coisas os outros é fácil é por causa disso por causa do trabalho a pessoa vai trabalhando Deus vai abençoando e tudo vai dando certo mas se você ficar em casa dormindo esperando que as coisas melhorem nunca vai melhorar no máximo que você pode encontrar é a morte mas o resto você não pode encontrar nenhuma de melhora porque tudo é através do trabalho a palavra de Deus já diz que a gente tem que trabalhar para poder arrumar as coisas a gente trabalha e ele é fiel a ele e ele é fiel a gente e faz com que a gente tenha as coisas se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo deixe o like se não for inscrito no canal se inscreva que aqui nesse canal a gente o foco não é agricultura não mas a gente faz ferramentas que por exemplo essas ferramentas aqui foi eu que fiz para trabalhar na agricultura a gente faz tem os vídeos mostrando como fazer tem triciclo tem manutenção em forrageira e nossa parte de trabalho é metalúrgica né mas vocês podem estar vendo aqui com a gente postando vídeo a respeito de algumas coisas porque eu moro no sítio e tem a parte da agricultura também que a gente mexe também não é aquela coisa gigantesca mas tem alguns serviços da agricultura gostou segue a gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser